Senhoras e senhores, boa noite, sejam bem-vindos. A Escola O Pequeno Polegar e a Escola Mentes, realizadores deste evento, agradecem a presença de cada um de vocês nesta solenidade muito especial. Eu tenho honra, neste momento, de convidar para o uso da palavra o gestor da Escola O Pequeno Polegar, o Sr. Haroldo Andrigueto Jr. É uma grande responsabilidade abrir um evento onde recebemos alguém tão humano, notório e necessário para a sociedade. Apontado pela Folha de São Paulo como o autor mais lido da década, Dr. Augusto Cury dispensa a apresentação, dada sua imensa contribuição em mais de 60 países sobre o processo de construção de pensamentos. Entre seus mais de 20 milhões de livros vendidos só no Brasil, o Vendedor de Sonhos ganha destaque e será filme no final deste ano e o livro Ansiedade é Sucesso Absoluto, tema central da palestra de hoje. É uma grande honra estar entre vocês, dividindo este momento. Foi a primeira vez que vi tantas pessoas ansiosas para falar sobre ansiedade. Nas redes sociais, indicavam amigos e marcavam outras pessoas também, supostamente muito ansiosas por este momento. A realidade é que hoje a ansiedade é por encontrar caminhos para diminuir os nossos pensamentos acelerados. A nossa preocupação com o futuro, a nossa grande expectativa de reconhecimento, nossa dificuldade em lidar com as preocupações, com as perdas, frustrações, e, final, com as nossas próprias mazelas e medos. Como gestor da Escola do Pequeno Polegar, que aplica o programa Escola da Inteligência, posso dizer que estamos revolucionando completamente as relações entre alunos, famílias e professores. Estamos construindo relações saudáveis e cruzando mundos até então intocáveis entre pais e filhos, entre professores e alunos, com relatos surpreendentes. Temos criado experiências de emoção em sala, únicas e eternas, para a formação de cada vez mais mentes brilhantes. Assim, encontramos de fato um meio para se evitar que as gerações futuras passem pelo que nós estamos passando. Evitamos que adoeçam por suas próprias mentes e não sejam miseráveis no único lugar que deveriam ser bem-sucedidas. Realizar este evento nesta noite simboliza algo muito especial. Todos nós podemos ser autores de nossa história e hoje pode ser o primeiro passo para cada um de vocês. Sejam bem-vindos. Sintam-se acolhidos pelo Pequeno Polegar e pela Escola Mentes. É um grande prazer receber cada um de vocês. Muito obrigado. Vamos receber, neste momento, com muita alegria para falar sobre ansiedade. Como enfrentar este grande mal do século. Doutor Augusto Cury. Fiquei sabendo que nenhum de vocês aqui precisa de psiquiatra. Todos vocês estão tranquilos, serenos, acordando pela manhã e cantarolando e fazendo da vida um espetáculo único e imperdível. Brincadeira à parte, infelizmente, a nossa sociedade tomou o caminho errado. Quando eu falo sociedade, nossa, não me refiro apenas à sociedade brasileira, mas às sociedades modernas. Somos a única espécie que pensa e tem consciência que pensa, em meio a mais de 10 milhões de espécies. Pelo fato de construirmos o espetáculo dos pensamentos, deveríamos usá-lo como ferramenta para que a nossa história fosse um show imperdível de prazer e tranquilidade, mas nunca a transformamos num espetáculo de terror e de estresse. O ser humano é tão complexo que quando ele não tem problema, ele o cria. E, infelizmente, nos dias atuais, onde estamos intoxicados digitalmente, onde vivemos nessa sociedade urgente e de consumo, onde não temos tempo para as coisas mais importantes da nossa história, nem tempos para conversar conosco. Qual diagnóstico vocês têm quando alguém fala sozinho? Eis aí o louco. Quando, na verdade, dialogar consigo deveria ser uma das mais importantes ferramentas para que o ser humano escreva o seu roteiro, o script da sua história. Mas é triste, muito triste saber que as pessoas sequer conversam com os seus medos, sequer conversam com os seus pensamentos perturbadores, sequer têm tempo para dar um choque de lucidez nas suas angústias, na sua emoção tensa, ansiosa. Nós falamos, dialogamos sobre milhões de dados que estão no mundo de fora, mas nos calamos sobre o mundo de dentro, nos silenciamos no único lugar que é inadmissível ser ou ficar calado. Queridos amigos, por isso que, na atualidade, nós, que esperávamos ter a geração mais alegre de todos os tempos, até porque estamos diante da mais poderosa indústria do lazer, paradoxalmente, temos a geração mais triste que já pisou nessa terra. Estamos diante da geração com a medicina mais avançada, medicina biológica, medicina psicológica, mas nunca fomos tão doentes. Por exemplo, estatísticas internacionais como da Universidade de Michigan revelam que uma em cada duas pessoas cedo ou tarde desenvolveram um transtorno psiquiátrico. Estamos falando em mais de 3 bilhões de seres humanos? Não é mais a exceção? Tornou-se a regra. Olhe para quem está do seu lado. Se não for você, vai ser ele. E quem apontou o dedo para o outro está numa situação mais desfavorável. um bilhão e quatrocentas milhões de pessoas desenvolverão o último estágio da dor humana, a depressão. A depressão bipolar, onde se flutuam o estado de euforia, de grandeza, de poder, e o estado de depressão, de desânimo, de contração, da vontade, o isolamento, o desprazer de viver, a depressão maior que aquela pessoa que sempre foi alegre, viveu dias felizes, tranquila, e de repente abarcada por fenômenos sociais, por perdas dramáticas, algumas irreparáveis, asfixiam o seu prazer de viver. A depressão distímica que acompanha a evolução da personalidade, aquelas pessoas que foram sempre pessimistas, conformistas, escravos dos pensamentos dramáticos, construídos e encenados no teatro da sua mente, não importa o tipo de depressão. Dentre as mais de 3 bilhões de seres humanos que adoecerão, 1 bilhão e 400 milhões desenvolverão um quadro depressivo ao longo da vida. agora se nós formos julgar, analisar a ansiedade, principalmente a ansiedade decorrente de uma síndrome moderna chamada síndrome do pensamento acelerado, nós não vamos atingir 50% das pessoas, nós vamos atingir talvez 70, 80 ou 90% das pessoas. repitam comigo, pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais sem gerenciamento é uma bomba contra a saúde emocional e essa bomba tem de ser desarmada, caso contrário, nos tornamos os nossos maiores carrascos, quem pensa demais, se acidenta demais, você não teria coragem de deixar o seu carro ligado 24 horas por dia, você o estaciona na sua garagem e ainda deixa o motor ligado, isso seria uma irresponsabilidade em relação ao aquecimento global, uma economia de alto carbono debelando os recursos desse planeta, terra, mas é incrível, nós deixamos a nossa mente ligada 24 horas por dia, claro, mesmo quando nós dormimos, também sonhamos e os sonhos são importantes porque ali nós recapitulamos, libertamos o imaginário, desenhamos personagens, ambientes, circunstâncias, mas a velocidade dos sonhos, o nível de ansiedade ao dormir é muito grande, seja porque as pessoas pensam muito durante o estado de vigília ou porque elas têm sonhos agitados durante o seu sono, elas acordam cansadas, quem acorda cansado aqui? Levante as mãos, uma plateia de cansados, vocês não dormiram à noite? Sim, dormiram, mas o sono não é mais reparador, o sono está deixando de ser motor da vida porque uma mente que não se desliga é uma mente que consome irresponsavelmente energia de um outro planeta, planeta emoção, aí nós expandimos o índice G, repitam, G, E, E, I, gasto de energia emocional inútil, quem pensa excessivamente, sem controle, gasta energia emocional e intelectual de forma inútil, provavelmente mais de 50 ou 60% da energia que nós gastamos não imprime prazer, não imprime alegria, não imprime criatividade, não nos faz reinventar, é um gasto inútil, um gasto astroz que esgota a emoção e esgota o cérebro. Quem tem dores de cabeça ou dores musculares aqui, levante as mãos, eu vou tomar um pouco de água, 80, 90% desta plateia magna está como esse microfone balançando entre cai e não cai, estão apresentando sintomas que refletem que o seu cérebro não suporta mais o nível de ansiedade. Dores de cabeça e dores musculares como taquicardia, nó na garganta, queda de cabelo, quem tem queda de cabelo? Mulheres. Refletem gritos de alertas de bilhões de células suplicando, não dá mais, você tem de mudar seu estilo de vida. mas quem ouve a voz do cérebro, quem ouve os gritos surdos e silenciosos do nosso corpo, somos lentos para nos ouvir, não suportamos uma torneira pingando, não suportamos um ruído diferente no nosso veículo, mas suportamos os estertores dramáticos do nosso corpo porque nós não prestamos atenção nos avisos, nos sinais de que estamos num processo de falência física e emocional. quando me formei na faculdade de medicina na década de 80, uma em 20 pessoas desenvolvia um tumor cancerígeno e nós esperávamos que no século 21 controlando tabagismo, alcoolismo, pesticidas, poluição ambiental e a má nutrição sobrariam fatores endógenos de dentro, ou seja, fatores genéticos, então as estatísticas seriam muito mais generosas, uma em 50 ou uma em 100 pessoas desenvolverem um tumor cancerígeno, mas eu tenho trabalhado com pesquisadores do mais alto nível nesse país e no mundo e eu tenho falado sobre as estatísticas e sobre fenômenos importantíssimos, entre eles nós estamos não 1 para 50 1 para 4 1 para 5 20% dessa plateia tem possibilidade de desenvolver um tumor cancerígeno mas o que está ocorrendo? A célula cancerígena é uma célula que quer ser eternamente jovem ela desrespeita a homeostase do organismo o equilíbrio do corpo 10 trilhões de células ou mais elas querem ter voos solos multiplicam sem nenhum controle e sugam tudo que vem pela frente desrespeitando a saúde a vida a existência e uma mente hiperpensante com um pensamento acelerado tenso que não se desliga é um dos fatores que também promove ou desencadeia ou dificulta o combate de anticorpos das células cancerígenas portanto é um dos fatores que nós temos de levar em conta porque estamos adoecendo dramaticamente porque estamos desenvolvendo tantos tipos de cânceres portanto prevenção passa pelo ser humano dirigir o veículo da sua mente como um bom piloto nós não temos se formos minimamente responsáveis a coragem de passar num sinal pare sem olhar dos lados ou sem parar realmente nos Estados Unidos você tem de parar totalmente o carro mesmo eu não tenho ninguém senão você é multado aqui no Brasil temos mais irresponsabilidade nessa área mas pelo menos deveríamos diminuir a velocidade e não passarmos o sinal mas é incrível na nossa mente o nosso veículo mental nós não temos a mínima habilidade ou desenvolvemos as mínimas capacidades para desacelerar falar pera um pouquinho eu não sou obrigado a comprar aquilo que não me pertence alguém me ofendeu eu não vou atravessar o sinal alguém é chato está errado me caluniou me criticou por que que eu sou obrigado a entrar como um trator em alta velocidade passando por cima de tudo e de todos por que que eu desrespeito o meu corpo a minha tranquilidade a minha paz o meu encanto pela vida para ser uma máquina de trabalhar uma máquina de atividades ora pense um pouco como estão as crianças nos dias atuais quem é professor ou professora que levante as mãos queridos professores vocês já notaram que as crianças estão cada vez mais agitadas inclusive erros de diagnóstico no mundo todo as crianças estão com hiperatividade transtorno de déficit de atenção e tem se prescrito ritalina ou outras drogas da obediência sem nenhum controle aqui fora do país inclusive em escolas na Europa os diretores já tem até profissionais que vão dar nos intervalos medicamentos para controlar o nível de ansiedade das crianças sem perceber que na verdade eles não tem hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção apenas 1 a 2% das crianças e adolescentes pelo viés genético seus pais são agitados tensos inquietos eles desenvolvem um tipo de agenda nesse sentido mas 80 a 90% das crianças e adolescentes hoje estão inquietas elas não conseguem ficar 5 minutos que se entediam não tem nada para fazer elas não contemplam o belo fazendo as pequenas coisas um espetáculo aos olhos elas erram os mesmos erros com frequência porque não elabora experiências porque uma mente hiperpensante uma mente agitada quando você está diante da dor a dor não é trabalhada pelo eu para formar uma janela light saudável que imprime a capacidade de pensar antes de reagir de se colocar no lugar do outro de trabalhar perdas e frustrações resiliência como nós não elaboramos então ao invés de gerar uma janela saudável light geramos uma janela killer tensa que aumenta os níveis de ansiedade e intolerância frustrações pequenas contrariedades geram impacto muito grande essas crianças e adolescentes bem como os adultos de hoje estão desenvolvendo coletivamente a síndrome do pensamento acelerado o excesso de informação conspirou contra a mente humana porque nós acreditávamos que a quantidade de dados é que forma o pensador quem tinha mais ou quem tinha mais informações comparativamente Einstein no passado naquela firma de patentes sem nenhum apelo intelectual ou os engenheiros e físicos os bons engenheiros e físicos da atualidade quem comparativamente Einstein desenvolveu com 27 anos uma das mais complexas teorias das ciências mas a quantidade de dados dele era menor do que os excelentes engenheiros e físicos físicos da atualidade mas por que eles não produzem teorias novos conhecimentos novas ideias por que não rompe o cárcere da rotina porque não é a quantidade de dados que forma o pensador mas a capacidade como você os reorganiza não é a quantidade de tijolos num terreno baldio é que vai determinar o grau de habilidade de um arquiteto mas a maneira como reorganiza esses tijolos e materiais se não se torna lixo eu falo com muita segurança sobre isso porque com muita humildade sem nenhuma ostentação eu produzi uma das raras teorias da atualidade sobre o processo de construção de pensamentos e o processo de formação de pensadores como homens e mulheres saíram fora da curva que ferramentas eles utilizaram intuitivamente para libertar o imaginário para construir ideias inovadoras para se reinventar nas dificuldades hoje nós estamos inclusive nas teses de mestrado e doutorado no estricto senso tendo dificuldades enormes de produção de novos conhecimentos somos tão preocupados em produzir teses que tenham notas máximas e com louvor que esquecemos da rebeldia do prelúdio da capacidade de correr riscos da capacidade de usar a arte da dúvida para duvidar de tudo que nos controla dos paradigmas das nossas verdades das verdades vigentes para construir novas ideias quem nunca tiver intimidade com a arte da dúvida será um escravo de estímulos programados vai reagir com seus filhos reagir com a vida reagir diante de si da mesma maneira a síndrome do pensamento acelerado ela é atroz ela transforma o ser humano brilhante num ser humano opaco o ser humano ousado num ser humano encarcerado pela rotina o ser humano que pode empreender num ser humano conformista e às vezes até coitadista com pena com autocompaixão repitam comigo quem vence sem riscos triunfa sem glórias perdas fracassos crises vaias fazem parte do processo ninguém é digno do pódio se não utilizar os seus fracassos para conquistá-lo ninguém é digno da sabedoria se não usar as suas lágrimas para irrigá-la e as decisões mais importantes da vida são solitárias não pense que as pessoas vão estar aplaudindo você vão estar te apoiando às vezes nem as pessoas que você mais ama estarão do teu lado e você tem de correr riscos para tomar determinadas decisões familiares profissionais acadêmicas sociais mas uma mente hiperpensante adia 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 e quanto mais sucesso mais ela tem dificuldade de tomar atitudes para preservar a sua saúde para enriquecer a sua história e produzir novas ideias o sucesso é mais difícil de ser trabalhado que o fracasso o risco do sucesso é ser escravo da necessidade neurótica de mantê-lo em todas as áreas é por isso que as grandes ideias foram produzidas na infância dos pensadores as formas matemáticas grande parte foram produzidas por meninos 18 20 anos adolescentes porque quando vem o reconhecimento os aplausos os títulos acadêmicos tem-se medo de andar por áreas nunca antes respirados aí nos tornamos mentalmente engessados vítimas da ansiedade da necessidade tensa de seguir um roteiro pré-definido e aí pais veem os seus filhos com problemas eles não se reinventam o garoto é arredio tenso e ansioso então os pais vão dar bronca vão criticar casais começam o seu relacionamento no céu do afeto parece que nunca vão se separar há casais que você olha que são tão melosos que é bem pra lá querido pra cá eles suportam o frio tempestade mau humor da sogra do sogro da vida mas sem gestão da emoção os casais começam no céu do romance e termina a relação no inferno dos atritos não há sustentabilidade porque o eu não se torna protagonista da nossa própria história nos tornamos vítimas das mazelas e misérias vítimas das janelas traumáticas vítimas da rotina massacrante que a sociedade imprime vítimas do nosso engessamento o nosso controle doentio sobre as capacidades as habilidades que poderiam nos levar muito muito longe um controle que não é autocontrole livre solto leve espontâneo é um controle encarcerante não apenas drogas viciam mas comportamentos também viciam pessoas viciam pessoas e viciamos em dar as mesmas respostas para os mesmos problemas grande parte da falta de solução que vocês às vezes não tem não é porque não tem habilidades mas é porque o córtex cerebral viciou em encaminhar por algumas avenidas e ruas impedindo-nos de ter acesso a milhões de arquivos com bilhões de dados vocês não imaginam as armadilhas que estão na mente humana todas as vezes que vocês estão angustiados tensos vocês foram aprisionados em algumas avenidas da memória se vocês estão com sentimento de culpa autopunição autoabandono se sente que a vida falta de sabor prazer encanto tenha certeza vocês são prisioneiros eu sou prisioneiro porque toda todas as emoções dependem das janelas que se abrem no córtex cerebral se elas se abrem em determinadas áreas que são traumáticas nós nos nutrimos e às vezes nos nutrimos cronicamente ou seja continuamente aí nós vamos ter aquelas pessoas depressivas pessimistas mórbidas angustiadas pessoas que tem dificuldade de apostar em si e reconstruir a sua própria história reitero portanto que a síndrome do pensamento acelerado tem sido confundida com transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade que tem viés genético nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente pelo excesso de dados citei número um pelo excesso de atividades eu tenho dado conferências para magistrados muitas plateias de magistrados juízes de direito e eu tenho dito que todos nós somos contra o trabalho laboral escravo crianças trabalhando em Minas todas sujas sem direito a estudar a brincar a ter uma existência leve e suave uma formação da personalidade rica mas o que nós não percebemos é o trabalho intelectual escravos crianças que tem tempo para tudo mas não para ter infância colocamos elas no excesso de atividades querendo formar mentes brilhantes e nós sem perceber viciamos o córtex cerebral delas a precisarem de muito para sentir pouco pais que dão presentes em excesso para os seus filhos cometem um crime sem precedente é melhor dar raramente presentes e dar aquilo que o dinheiro não consegue comprar ou seja falar das suas lágrimas para os seus filhos chorarem as deles falar dos seus fracassos para que eles entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizá-los para conquistá-lo é muito melhor dar aquilo que o dinheiro não consegue comprar do que dar aquilo que o dinheiro pode comprar porque o excesso de estímulo material vicia as crianças em determinadas avenidas e ruas usando a metáfora da cidade ou seja são prisioneiras no córtex cerebral não conseguindo se reinventar libertar o seu imaginário ser bem-humoradas ter encanto pela vida e fazer dela um show mesmo quando o mundo desava sobre nós estamos vivendo a era dos mendigos emocionais e não estamos sabendo disso no século XVIII para o XIX na França houve a era dos mendigos tantas guerras corrupção econômica política controle de uma minoria por uma maioria produção de alimentos escassos insegurança portanto alimentar tropeçava-se em mendigos um terço da população tinha manutrição mas o que nós não falamos é que na atualidade estamos vivendo a era dos mendigos emocionais pessoas que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer isso é de uma seriedade muito importante nunca vi crianças e adolescentes tão tristes precisando de muitos eventos para se animar um pouco se você não consegue ficar só com você sem fazer nada algo está errado se você não consegue dar um abraço em você e dizer palavras de amor fazer uma declaração de amor para sua história algo está errado você pode ser ótimo para a sociedade mas é um carrasco de si mesmo é vítima da ansiedade principalmente desse tipo de ansiedade a síndrome do pensamento acelerado excesso de informação excesso de atividade excesso de uso de aparelhos digitais o dia inteiro clicando aquela paranoia e manda mensagem para os amigos ninguém curtiu tem um ataque de raiva o dia todo e não consegue desligar daquela bendita máquina daquele bendito celular uma hora dá um siricutico as pessoas não conseguem mais fazer a viagem fundamental a mais relevante viagem que um ser humano deve empreender nesta belíssima e curtíssima trajetória existencial uma viagem para dentro de si mesmo elas não conseguem usar a arte da dúvida que é o princípio da sabedoria na filosofia a arte da crítica que é o princípio da sabedoria na psicologia e a arte da determinação estratégica a determinação da gestão da emoção que é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos aqui dentro para fazer higiene mental elas não duvidam das suas falsas verdades não duvidam dos seus pensamentos perturbadores não duvidam do seu sentimento de incapacidade não criticam suas ideias mórbidas não criticam suas emoções tensas não criticam a passividade do eu que assiste como espectador e estéreo todos os problemas que acontecem em nossa mente sem atuar não determinam ser líder de si mesmo não determinam ser protagonista da sua própria história gerir a sua emoção a arte da dúvida a arte da crítica a arte da determinação estratégica sempre foram ferramentas intuitivas que levaram homens e mulheres saírem fora da curva e se tornarem grandes pensadores mas todos os dias deveríamos fazer essa higiene mental todos os dias deveríamos atuar dentro de nós todos os dias deveríamos construir janelas killer ou light light para estabilizar a emoção quem de vez em quando sente um vazio uma angústia um estado de agitação mental seja eu sei que a maioria levante as mãos levante as mãos ótimo se nós fizermos todos os dias quase todos todos os dias essa técnica você vai construir tantas janelas light você vai produzir núcleos de habitação do eu aí você vai ao longo de seis meses um ano dois anos ter um prazer muito mais consistente profundo um estado de satisfação mais rico uma capacidade de contemplar o belo mais intensa uma capacidade de não vender a tua paz por um preço vivo de maneira mais inteligente mas sem gestão da emoção nós somos uma folha ao léu do vento sobre a orquestra do vento se sopra muito quase nos desligamos da copa da árvore se sopra pouco falta refrigério enfim não tem estabilidade nem profundidade é muito triste saber que hoje as ferramentas que nós trabalhamos elas poderiam ser fundamental para prevenir suicídios para prevenir transtornos emocionais como ansiedade fobias humor depressivo drogas e outros transtornos como bulimia anorexia vigorexia é muito triste sabermos que as técnicas são tão factíveis são tão disponíveis estão dentro de cada ser humano mas nós não utilizamos você usa vacinas você foi vacinado contra sarampo contra tuberculose e assim por diante mas quais são as vacinas que nós utilizamos para construir janelas lights as vacinas geralmente são vírus atenuados ou fragmentos genéticos que induzem a formação de anticorpos para que quando o agente real invadir a corrente sanguínea esses anticorpos reconheçam e combatam as vacinas socioemocionais elas deveriam produzir habilidades para que nós possamos impugnar confrontar discordar cada pensamento perturbador cada ideia autopunitiva cada sentimento de incapacidade cada estado de angústia e vazia existencial mas simplesmente nós não atuamos porque estamos no tempo da pedra em relação a gestão da emoção eu fico muito triste em ser uma das vozes solitárias por um lado desenvolvi o primeiro programa mundial de gestão da emoção por outro lado eu fico eu vou às lágrimas ao saber que enquanto estou falando a cada 40 segundos uma pessoa se suicidou na terra a cada 4 segundos uma pessoa tentou o suicídio e a cada um menos de um segundo uma pessoa pensou em morrer e nenhuma delas de fato quer morrer todas elas quando pensam em morrer tem fome e sede de viver sobre o ângulo da gestão da emoção nenhuma delas quer eliminar a vida nunca nunca uma pessoa que pensa em morrer na verdade quer matar a dor a angústia ela tem desejo de ser autônoma líder de si mesma mas como não consegue atentam contra o corpo porque só o corpo morre ninguém morre de depressão ninguém morre por estar de ansiedade angústia o corpo é que entra em colapso claro uma pessoa deprimida com vários transtornos emocionais afeta o corpo que consequentemente desenvolve doenças por exemplo psicosomáticas mas é o corpo que vai a falência e as pessoas atentam contra esse organismo tão sofisticado que sustenta a vida no fundo elas querem matar a dor e não a existência e se soubesse que há ferramentas dentro delas para empugnar discordar confrontar duvidar criticar reciclar todo o lixo elas sairiam da condição de vítimas e se tornariam protagonistas da própria história e aonde eu tenho ido eu tenho encontrado pessoas que utilizaram ferramentas que estão nos meus livros eu nunca recomendo que uma pessoa use ferramentas sem procurar um profissional de saúde mental se o problema dela é grave mas há muitas pessoas milhares milhões de pessoas utilizando essas ferramentas e estão aprendendo a deixar de ser servos para dirigir o seu próprio escrito pelo menos minimamente numa situação aceitável alguém tem utilizado as ferramentas que eu preconizo aqui levante as mãos dos meus livros vários que foram ajudados olha quantas pessoas todos os dias até o último suspiro existencial nós não podemos abrir mão de biografar a nossa história não podemos deixar as janelas traumáticas janelas killer as nossas privações os abandonos que tivemos as crises que passamos as vaias que atravessamos e nem os problemas externos a crise econômica a crise política as dificuldades da vida traições rejeições exclusão social nada de fora de dentro biografar os principais capítulos sim seremos sempre escrito por fenômenos escritos por fenômenos alheios a vontade do eu mas não deveriam ser os principais capítulos deveriam ser textos parágrafos colaterais mas infelizmente nós não biografamos a nossa história porque o nosso eu não é trabalhado nas escolas de ensino infantil fundamental médio e universidade lato sensus estricto senso ou pós-graduação de maneira inteligente nós não tocamos nesse assunto entramos na vida sem estar preparados para dirigir o mais complexo de todos os veículos a mais complexo de todas as aeronaves aeronave aeronave mental bom mas um sintoma importante que mostra a dificuldade de direção do eu quem é que faz o velório antes do tempo ou sofre por antecipação levante as mãos aqui vocês gostam de ir em velórios mas por que nós velamos o futuro por que nos angustiamos por aquilo que não aconteceu não é o eu na verdade o que nós não sabemos é que além do eu existem pelo menos quatro fenômenos que lêem a memória sem autorização dele você só pensa o que você quer pensar sim ou não você dirige o veículo para onde você bem entende sim ou não quando você vai para a casa do seu pai da sua mãe ou para o seu trabalho você dirige de maneira concreta organizada lógica sim ou não claro se você vira o seu carro para a esquerda ele vai para a direita parece um filme de terror mas na mente humana acontece todos os dias você não quer pensar num desafeto e você pensa você não quer pensar numa pessoa que te machucou ou feriu mas você pensa e se você detesta ele ele vai dormir com você por que? porque não é só o eu que dirige o veículo mental hoje nós estamos claros o que grandes pensadores não tiveram oportunidade de estudar como Freud, Jung, Piaget, Vygotsky Kant, Hegel Merleau-Ponty Sartre e tantos outros eles usaram o pensamento pronto mas não tiveram a oportunidade de estudar como se constrói pensamentos e quem constrói os pensamentos então a educação clássica acredita que o eu é o grande construtor de pensamentos o construtor único professores ensinam milhões de dados sobre o mundo em que estamos para que lá na frente nós tenhamos no ensino médio ou na universidade ou pós-universidade habilidades fundamentais como pensar antes de reagir se colocar no lugar do outro resiliência capacidade de se reinventar no caos altruísmo solidariedade gestão da emoção e na verdade isso não acontece porque todo o conhecimento sobre o mundo em que estamos nos ensina a trabalhar nesse mundo e às vezes trabalhar de maneira inadequada mas não nos ensina a trabalhar no mundo que somos a dirigir esse veículo que tem vários copilotos primeiro copiloto é o gatilho da memória quando estava pesquisando analisando refletindo construindo eu percebi poxa vida não é o eu que lê a memória em milésimos de segundos o gatilho dispara e abre outro fenômeno chamado janela da memória que é um arquivo determinado arquivo num determinado momento existencial é uma área de leitura num determinado momento de vida então vocês estão me ouvindo vocês estão assimilando verbos adjetivos pronomes que eu estou abordando aqui se tivesse compreensão sobre o processo de construção de pensamentos ficaria estarrecidos porque não é o eu que está encontrando as avenidas as ruas os endereços para identificar os verbos mas fenômenos inconscientes o gatilho dispara numa velocidade quase da luz abre milhares de arquivos com milhões de dados para que vocês assimilem uma pequena informação portanto dois copilotos gatilho e memória atuam só que tem um problema gatilho e janela atuam só que tem um problema quando a janela é traumática ou killer o volume de tensão é tão grande que faz um outro copiloto entrar em cena chamado âncora da memória e a âncora pode se fechar tanto que um outro copiloto quarto começa a atuar psicodinamicamente chamado alto fluxo ele começa a ler e reler a memória e produzir uma série de pensamentos perturbadores algumas bobagens sentimento de culpa angústia e você não quer pensar no ofensor e pensa e o eu não quer e o eu acha que ele que está pensando e no fundo a vontade consciente não prevalece parece que há um filme de terror em nossa mente quando na verdade são quatro copilotos que usurparam o eu eles são importantes mas eles podem controlar o eu e gerar inclusive a síndrome do pensamento acelerado sem o gatilho da memória vocês não entenderiam o mundo que está ao redor se vocês olhassem para esse copo vocês não saberiam que é um copo que contém água mas como vocês olham detonam o gatilho abre milhares de janelas e vocês identificam o copo que não é uma janela não é uma nuvem não é um tapete ou seja não é milhões de outras coisas são fenômenos inconscientes que entraram em cena gatilho janela só que se encontrar uma janela traumática por exemplo medo de falar em público você estudou toda a matéria sabe tudo que vai falar treinou no seu quarto treinou diante do seu pai da sua mãe do seu espelho agora você vai dar aquela aula só que antes do eu entrar em cena sempre entram os copilotos e nós não sabíamos disso o primeiro ato do teatro mental é inconsciente não é consciente não é a ação do eu a hora que você se levanta para falar ou pega o microfone se tem fobia social você olhou para a plateia detonou o gatilho abriu uma janela killer e essa janela killer tem os fantasmas da mente humana os vampiros que vão te sangrar ali metaforicamente ou seja medo de que os outros pensam e falam de si julgamento angústia medo de falhar medo de não corresponder às expectativas mas espera um pouquinho você encontrou não as janelas ou os arquivos que continham todo o assunto toda a matéria que você assimilou você encontrou outras janelas que não estavam no script janelas killer e o volume de tensão fez com que a âncora se fixasse e o quarto fenômeno alto fluxo eu não vou conseguir falar mesmo aí vem aqueles pensamentos ninguém vai me entender aí vem ideias que asfixiam também as pessoas isso ocorre em todos os segmentos da vida seja num ato sexual seja num ato onde você vai receber um prêmio seja num momento em que vai fazer uma prova oral seja num momento em que alguém atravessou você de maneira inadequada no trânsito e você tem um ataque de raiva todas as situações estressantes que fazem com que o gatilho dispare e encontre as áreas tensas o lixo psíquico pode nos encarcerar uma pessoa que tem claustrofobia medo de lugar fechado deu uma brilhante conferência ele não tem fobia social falou com maestria com propriedade é uma pessoa muito segura aparentemente mas quando entra no elevador promete pra si não eu não vou sofrer dessa vez o elevador tem mecanismo de segurança eu sou uma pessoa que não mais é escrava do medo mas quando ele pisa lá detona o gatilho abre uma janela a âncora se fixa e o alto fluxo começa a ler a memória daquela área e dizer gritar de que o elevador vai parar vai faltar oxigênio ele vai infartar e assim por diante me lembro de um cliente que ficou sete anos chorando porque achava que ia morrer pelo vírus da AIDS chorando literalmente e era um dos melhores pilotos de aviação comercial do país recebeu prêmio na França e assim por diante mas você fala comigo Cury se ele tem medo de morrer do vírus da AIDS a resolução é simples pede pra ele fazer o teste HIV bom ele fez o teste eu pedi e o resultado foi negativo e aquele homem interrompeu sete anos de angústia e choro mas depois de uma semana entrou na janela killer detonou o gatilho abriu a janela killer o kit falhou fez outro exame depois de alguns meses trocar o meu nome sempre vai haver desculpas para ser escravos sermos escravos no único lugar que deveríamos ser livres quem tem algum tipo de fobia que levante as mãos fobia medos levante as mãos alguém poderia falar dos seus medos medo de avião o problema não está no avião está no medo de não controlarmos a aeronave porque não temos medo de carro a possibilidade de acidentar com o carro é muito maior só que você tem o mínimo de controle observa árvores o asfalto o ambiente lá no avião qualquer trepidação o avião vai cair porque na verdade o problema não está no avião detonou o gatilho abriu janelas e esse fenômeno começa a o encarcerar aí vem o alto fluxo depois de fixar a âncora que começa a sapatear sobre o eu e o eu se torna um espectador passivo que mais? medo do que? medo de aranha eu me lembro de uma pessoa de uma paciente que foi sequestrada e o problema dela não era o sequestro era ter aranhas no cativeiro e era tão sério isso que ela foi falando para os sequestradores limpar o ambiente porque ser sequestrada pelas aranhas ou pela imagem superdimensionada que construíram era mais dramático que o próprio sequestro porque o que está registrado nas janelas da memória é que define o drama humano o seu drama não é definido pela realidade do objeto externo o seu drama é definido pela realidade interpretada registrada nas janelas por isso que há pessoas que tem todos os motivos para serem felizes e são tristes conhece pessoas assim? infelizmente o ser humano ele constrói mais masmorras mais presídios de segurança máxima do que nas grandes cidades e o nosso objetivo final é atuar discordando confrontando impugnando tudo que está dentro porque se você não faz você não se torna protagonista da sua história a cada quanto tempo em média nós tomamos o banho? vamos usar esse exemplo a cada quanto tempo em média? a cada 24 horas? tem pessoas que não gostam muito de banho nós falamos sobre isso numa conferência que eu dei ontem para gestores de educação tem pessoas que demoram dois ou três dias para tomar banhos outros uma semana nesse friozinho então a lá perfume eu já tive pacientes que tomavam 40 banhos por dia por causa desses fenômenos tomava banho quando se enxugava detonava o gatilho abria uma janela killer achava que a toalha estava suja que o ambiente estava poluído a âncora se fixava e o quarto fenômeno alto fluxo se ela não voltasse para o banho o nível de ansiedade era tão grande que ela não conseguia suportar então ela tinha que fazer o ritual por isso nós temos essa doença transtorno obsessivo compulsivo a compulsão é o comportamento exterior a obsessão é definida por todos esses quatro fenômenos que atuam encarcerando o eu e quando nós fazemos a higiene física o objetivo é evitar que bactérias e vírus e poluentes nos agridam agora e a higiene mental todos os dias nós produzimos pensamentos que nos levam a sofrer pelo futuro ou ruminar o passado quem rumina perdas mágoas e frustrações levante as mãos pode ser sincero obrigado pela honestidade uma boa parte ou chafurdamos na lama do passado ou resgatamos o futuro de maneira sombria e asfixiamos o único momento solene em que é possível ser feliz relaxado e realizado só no presente somente no presente vocês podem ter saúde emocional liberdade criatividade encanto pela vida prazer satisfação amor coragem todos esses fenômenos são frutos do único tempo solene chamado presente mas toda pessoa que sofre pelo futuro ou rumina o passado porque tem uma mente ansiosa asfixia o mais notável espaço para ser um ser humano brilhante rico empreendedor o espaço do presente o espaço de tempo do presente agora a higiene mental ela deveria ser aplicada tanto quando nós chafurdamos na lama das perdas das mágoas do ódio do sentimento de vingança da dificuldade de perdão quanto em relação às preocupações do futuro mas como nós não atuamos há um fenômeno inconsciente que vai arquivando todo o lixo psíquico que se encena no palco saiba de uma coisa nada que se encena no palco se você tem um ataque de raiva daqui a pouco ele vai passar daqui a uma hora ele passa se você tem um sentimento de culpa importante não há sentimento de culpa que dure 24 horas ele pode se renovar no outro dia mas ele se dissipa depois de algumas horas você se distrai a não ser que tenha uma depressão grave em que retroalimenta os pensamentos continuamente uma pessoa que ganha o Oscar por exemplo o Oscar de melhor ator ou atriz está super feliz não há emoção que dure mais do que algumas horas daqui a pouco estará na festa do Oscar será frustrada por um garçom por um colega um desafeto e vai dissipar aquela energia emocional a emoção ela se renova todos os dias no tempo presente ela precisa se renovar porque ela não tem estabilidade plena completa o pensamento é mais fluido ainda o pensamento dura alguns segundos você produziu ele se foi a emoção pode durar horas bom a questão é se o nosso eu não atua em relação a a construção de emoções tensas elas vão embora do palco mas não vão embora da mente vão para os bastidores inconscientes há um fenômeno chamado RAM registro automático da memória poderam repetir? ele arquiva tudo nos bastidores da mente formando as janelas 90% das janelas são neutras 10% das janelas são killer traumática ou light o problema é que a quantidade de janelas killer ou traumática é tão grande que vai asfixiando o prazer de viver por isso que temos que corrigir um pouco o pensamento de Freud que achava que uma pessoa só desenvolveria transtornos na vida adulta se nos primeiros sete anos de idade passasse por experiências altamente traumáticas como abusos privações perdas irreparáveis hoje nós sabemos que mesmo tendo tido uma infância feliz e uma adolescência saudável se o eu não aprende a gerir a emoção um estímulo estressante uma vai uma crítica uma rejeição uma humilhação pública uma crise financeira uma traição é registrado como janela altamente traumática chamada janela killer duplo P duplo poder poder de encarcerar o eu poder de fixar a âncora e de o fenômeno do alto fluxo o quarto fenômeno lê e relê a memória e quanto mais lê e relê mais produz pensamentos e ideias angustiantes mais o fenômeno RAM registra de volta no inconsciente nos bastidores da memória desertificando áreas nobres portanto reitero em qualquer época podemos adoecer se não aprendemos a fazer higiene mental se você produziu portanto fenômenos que te angustiem e cumprem a você discordar confrontar criticar atuar ter um caso de amor com a sua saúde psíquica e se fizéssemos isso nós não teríamos 3 bilhões de seres humanos adoecendo desenvolvendo transtornos mentais e nem 1% desses 3 bilhões se tratarão por quê? porque é caro não é disponível muitos ainda tem preconceito achando que um transtorno psiquiátrico é fruto de pessoas débeis frágeis quando na verdade cada ser humano é imperfeito tem suas fragilidades tem seus momentos difíceis deveria se colocar como ser humano em construção porque a autopunição e a autoabandono é a pior de todas as solidões se a sociedade me abandona a solidão é suportável mas se eu mesmo me abandono a solidão é intolerável portanto se o meu eu impugna discorda e confronta nos primeiros 5 segundos o lixo psíquico não registra de maneira traumática você não tem horas para atuar na sua mente você não tem minutos você tem 5 segundos no máximo você deve ser rápido seus filhos devem ser rápidos os seus alunos devem ser rápidos em 5 segundos você não faz um grande discurso e nem faz uma grande caminhada apenas dá alguns passos mas em 5 segundos nós podemos mudar uma história para o bem ou para o mal um professor que fala em sala de aula você não vai virar nada na vida para um aluno uma pessoa hoje brilhante que eu tenho muito respeito me disse Augusto quando eu era um jovem eu fui apresentando apresentar um trabalho e um professor pediu não apenas para eu apresentar o meu trabalho mas o trabalho dos meus colegas e eu não conseguia conseguir falar porque não tinha estudado a matéria deles e eu gaguejei me senti humilhado angustiado e aquilo registrou uma janela killer e a partir daí ele se tornou gago em 5 segundos em 5 segundos você pode mudar uma história para o bem ou para o mal pais que falam para os seus filhos você só me decepciona ou casais que falam para o outro eu não sei porque eu estou com você até hoje eu não te tolero cuidado certos estímulos estressantes estimulam o fenômeno RAM a construir janelas killer duplo P traumáticas duplo P poder de encarcerar de fixar e poder de ser retroalimentar e nós não sabíamos disso portanto ensine crianças e adolescentes e se ensinem a fazer higiene mental é por isso que nós desenvolvemos o programa escola da inteligência para entrar na grade curricular para ensinar essas crianças o que nós não tivemos oportunidade de ensinar foram 30 anos desenvolvendo esse projeto talvez um dos poucos se não o primeiro projeto mundial nesse sentido e nós vamos às lágrimas ao ver os resultados crianças com 7 anos de idade falando para o seu pai papai você perdeu seu autocontrole e hoje estava na escola pequeno polegar com mais de 100 crianças de 7 8 9 10 anos eu perguntei o que vocês aprenderam um jovem falou aprendi tinha 8 anos a não ser escravo dos meus medos aprendi a pensar antes de reagir o outro a outra aprendi que eu não devo querer tudo rápido e pronto que eu devo ter paciência aprendi a me colocar no lugar do outro funções que nós na escola clássica não aprendemos porque no máximo as escolas ensinam os valores ética honestidade e outros valores que todas deveriam ensinar mas as habilidades socioemocionais deveriam fazer parte de todo o currículo e é por isso que eu lhes falo com muito desprendimento que eu renunciei aos direitos autorais do programa para que ele seja acessível às crianças e adolescentes do país e fora do país nosso grande sonho criança e adolescente entrem nesse sonho vamos ajudar a humanidade porque saibam que a regra das regras de ouro de uma pessoa feliz é quando ela entende que ajudar o ser humano a se reinventar dá o melhor que temos para aqueles que pouco tem ou seja fazer os outros felizes é a melhor maneira de irrigar a nossa própria felicidade agora deixe-me perguntar quem é que aqui já tentou mudar alguma pessoa teimosa levante as mãos parabéns vocês apioraram o pensamento é real ou virtual vou explicar esse fenômeno que é um dos mais complexos da psicologia da psiquiatria das ciências humanas e que pouca gente conhece inclusive profissionais competentes da área porque não tiveram oportunidade de estudar a natureza e não apenas os tipos e processos de construção dos pensamentos o pensamento é real ou virtual real ou virtual quem acha que é virtual levante as mãos complicaram as suas vidas quem acha que é real levante as mãos complicaram muito mais ainda quem não acha nada sua situação é boa quem acha que o pensamento é real ele acredita que se elevar o tom de voz ele pode mudar o outro se criticar excessivamente pode mudar o outro passar sermões o pai abre a boca o filho sabe tudo que vem pela frente aqueles maridos engessados entediados que abre a boca a esposa sabe todo sermão que vem pela frente e as esposas então que descontrolam a linguagem tem gente que fala assim doutor cura e casei com um homem muito complicado eleva até o tom de voz eu dou um passo para trás pense no homem difícil eu dou outro passo para trás se você conviver por cinco minutos com ele você não vai conseguir manter seu equilíbrio mental eu falo olha minha filha olha bem nos olhos dela minha filha se você casou com um homem muito difícil você não deve ser tão fácil porque os semelhantes se atraem e este homem vai ficar mais difícil ainda se você usar as velhas estratégias por exemplo querer operar o cérebro dele fazer lobotomia não adianta elevar o tom de voz não vai resolver criticar excessivamente não vai resolver passar sermões não vai resolver comparar não compara seu marido com o outro não vai resolver entendeu porque conviver no mesmo teto é muito diferente de conviver com ocasiões sociais não vai adiantar não vai resolver fazer chantagens e pressões vou dar uma ferramenta maravilhosa ele é tenso ansioso um poço de irritabilidade mas quando ele tiver calmo 30 segundos dá um grande elogio parabéns como você é sereno hein ele vai falar mas não é a minha esposa mas você vai estimular o fenômeno RAM registro automático da memória arquivar uma janela light parabéns e não killer porque toda crítica todo tom de voz elevado só gerou janelas killers ele teve uma atitude tranquila serena você aplaude poxa na frente dos outros nossa eu tenho uma eu sou muito eu sou muito feliz em ser casado com meu marido fala pra e o marido tá ouvindo ele é uma pessoa tão serena tão tranquila tão inteligente algumas vezes ele vai falar não é possível plantou janela tem quando você surpreende quando você espanta positivamente você constrói janela light inesquecível olha não resolve o problema dele porque ninguém muda ninguém mas ele mesmo através do arquivamento de janelas light pouco a pouco vai construindo um núcleo de habitação do eu para expressividade de características notáveis da personalidade só que não queiram esticar a personalidade o ser humano ele é muito rígido não é um elástico todos os dias você tem que ajudá-lo a construir um tijolo depois de meses tem uma parede depois de um ano dois anos você tem uma casa definida se você for perseverante desenvolver uma pauta para a construção de uma felicidade inteligente de uma gestão da emoção notável e sábia de uma capacidade de gerenciamento da ansiedade respeitosa altruísta e profunda todos os dias você vai atuar como engenheiro de janelas light nos seus alunos que te dão problema nos seus filhos que não reconhecem o seu valor e no seu parceiro ou parceira que você tem dificuldades agora usar as estratégias que nós sempre usamos raiva ódio vingança exclusão social ou essas técnicas que eu falei reitero elevar o tom de voz criticar excessivamente passar sermões comparar pressionar tudo isso piora as pessoas que estão ao nosso redor quem tem dificuldade aqui de conviver com pessoas lentas eu nem terminei de perguntar já levantaram as mãos o problema é que toda pessoa rápida quer acelerar as pessoas ao redor se o filho coma devagar fala devagar meu filho é autista nós estamos tão agitados que não suportamos ver pessoas pacientes se você é um avião vive voando não queira que um trator ganhe asas cada ser humano é um veículo cognitivo tem suas particularidades sua capacidade de raciocínio lógico raciocínio esquemático raciocínio de fundo raciocínio complexo por isso que nas empresas há um erro atroz por exemplo eu me lembro que dei conferência para as 50 empresas psicologicamente mais saudáveis do país feito um teste de gerenciamento da emoção tive que internar quase todos eram saudáveis imagine o resto e os especialistas diretores de recursos humanos como não tem consciência e conhecimento mais profundo das camadas da mente humana coloca todo mundo esse sujeito fez engenho de produção ele tem que trabalhar desse jeito esse aqui é engenho mecânico desse jeito essa fez ela é bilíngue ela tem que trabalhar assim assado não percebe que cada ser humano independente do diploma independente das informações técnicas que tem eles precisam se adequar ao veículo cognitivo que são alguns são mais lógicos outros são mais profundos alguns são mais inventivos outros são mais operacionais mas nós queremos que todo mundo siga o mesmo ritmo e a educação clássica a educação clássica faz a mesma prova para todos os alunos e avalia do mesmo jeito cometendo crimes há cinco séculos é possível dar nota máxima para um aluno que errou todos os dados mas teve um raciocínio esquemático complexo libertou o mais sofisticado dos pensamentos que não é esse dialético que nós usamos para copiar os símbolos da língua usamos na afonação ou na linguagem libras os sinais é o pensamento imaginário é aquele pensamento rebelde que você enxerga por múltiplos ângulos o mesmo fenômeno que Davi te libertou que Einstein libertou que Rembrandt libertou que Kant libertou o pensamento que eles não entenderam mas libertou pensamento imaginário e até Einstein sem conhecer essa área disse que é mais importante a imaginação do que os dados o conhecimento clássico é possível dar nota máxima para quem errou todos os dados mas ainda a educação clássica insiste em que cada ser humano é o mesmo veículo cognitivo olha um trator ele não voa mas ele suca a terra e prepara para o alimento cada ser humano tem características incríveis é um verdadeiro gênio que não é um gênio genético é um gênio intelectual para produzir grandes ideias e se tornar excelente profissional nas suas áreas em sintonia com as suas habilidades cognitivas e emocionais bom só para contar uma experiência eu era a segunda nota da classe no ensino médio ou no colegial de baixo para cima ninguém apostava em mim eu era desconcentrado não tinha deleite do prazer de aprender deleite do prazer do prazer de aprender como Platão preconizava autonomia como Paulo Freire sonhava e assim por diante eu estava lá mas não estava lá eu tinha libertado o pensamento antidialético imaginária mas o meu pensamento dialético era péssimo não era lógico claro nós precisamos das duas dos dois tipos de pensamentos ser imaginativos sonhadores mas precisamos do veículo de trilhos senão esse trem intelectual não tem caminho precisamos de sonhos e disciplina eu descobri essa ferramenta sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas que nunca chegam a lugar nenhum pessoas altamente imaginativas e criativas podem ter graves problemas se não tiver disciplina e disciplina por outro lado sem sonhos produz pessoas autômatas robotizadas que só obedecem a ordem a ordem que não pense em outras possibilidades que não andem em ares nunca antes respirados que não aceita dizer coisas novas para os seus filhos para os seus alunos para o seu parceiro ou parceira que não consegue encantar os seus colegas de trabalho que chega da mesma maneira na mesma rotina no ambiente profissional não dá um abraço olha conte comigo olha obrigado por você existir olha o que eu posso contribuir para que a empresa seja mais viável que tal fazermos isso e aquilo não mente engessada entra de um jeito e sai do mesmo jeito dia após dia num tédio mordaz seja no trabalho seja na atividade acadêmica seja na atividade social e familiar mentes engessadas não provocam inspiram encantam filhos parceiro parceira amigos amigas colegas de trabalho bom e uni sonhos com disciplina e comecei a estudar pelo menos 12 horas por dia e entrei na faculdade de medicina claro antes reunidos meus colegas antes desses fenômenos eu todo mundo estava reunido para falar do futuro um queria ser engenheiro outro professor outro agrônomo e eu falei eu quero ser um médico e um cientista silêncio geral esse tipo de silêncio é terrível aí depois vinha as risadas pior ainda aí eu percebi que se depender da torcida eu não ia lugar nenhum aí entendi que as principais decisões são solitárias não espere nada das pessoas se vier é ótimo mas não conte 12 horas por dia sonhos e disciplina e entrei na faculdade e quando entrei na faculdade eu nunca consegui ser um estudante de medicina como todo mundo o professor saia do leito dos pacientes saia ele acabou de dar uma aula de câncer usava a palavra sigla CA para não constranger o paciente falava sobre perspectivas atuação medicação cirurgia todo mundo saia professor saia aluno saia mas eu ficava porque eu queria conhecer as lágrimas que aquele homem chorou e os pesadelos que ele nunca teve coragem de contar para ninguém e eu anotava e eu descobria que cada ser humano é um mundo a ser descoberto cada ser humano é simplesmente notável e aí comecei a passar por uma crise depressiva que me estimulou a construir novas ideias e estudar a minha mente para me entender minimamente e eu percebi que eu não tinha gestão nenhuma do veículo mental era associável tinha muitos amigos sorria por fora mas não tinha estabilidade e profundidade por dentro comecei a escrever 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 no sexto ano já tinha 400 páginas escritas e depois de 25 anos eu recebi um título de membro de honra de uma academia de gêneros da Europa e eu pensei comigo Augusto Cury como você engana bem você era a segunda nota da classe eu nunca fui um gênio genético com uma capacidade de armazenamento da memória fantástica recita tudo até porque hoje com os computadores os computadores mais medíocres tem uma capacidade de armazenamento ou de recitação melhor que qualquer um de nós o que nós estamos preconizando hoje e meus livros são utilizados em institutos de gênios de sobredotados não são gênios com habilidades só genéticas mas muito mais habilidades socioemocionais se você por exemplo não dá um cartão de crédito ilimitado para a sua emoção cuidado hein cartão de crédito então ela não vai comprar aquilo que não lhe pertence mas se você der um cartão de crédito se o teu eu for irresponsável dar um cartão de crédito um olhar atravessado estragará o dia uma rejeição estragará a semana uma traição estragará a má vida você vai vender ou vai comprar por um preço vil os estímulos estressantes nunca dê cartão de crédito ilimitado para a sua emoção ela será sempre ingênua nunca passará de um ano de idade a emoção não pode gerir a si mesma quem entende gerila quem? o eu que representa a consciência crítica a capacidade de escolha a autonomia mas o eu não é trabalhado nas escolas nós usamos o pronome eu como realizador de tarefas eu posso eu quero eu vou eu ando eu paro mas o eu que eu me refiro é o eu líder de si mesmo todos os dias o eu deve duvidar daquilo que nos controla como ele disse criticar cada ideia perturbadora gerir a emoção todos os dias o eu não pode gravitar na órbita do que os outros pensam e falam de si ele tem que impugnar sofrimento por antecipação ruminação de perdas e frustrações todo dia o eu tem que atuar como biógrafo dos principais capítulos da nossa história mas como ele é mal formado ele não atua a emoção tem um cartão de crédito ilimitado fazendo com que crianças adolescentes e adultos vivam uma vida miserável ainda que seja aplaudida uma vida opaca ainda que esteja debaixo dos holofotes da mídia uma vida paupérrima emocionalmente nutrição emocional com asfixiada ainda que seja um ser humano que tenha milhões e milhões de dólares no banco queridos amigos se vocês entenderem esse fenômeno vocês se tornam cada vez mais protagonistas da sua própria história mas saibam por favor saibam que essas ferramentas dependem de treinamento não dependem de heroísmo porque se vocês não treinarem vocês não desenvolvem a sua genialidade hoje se você gerir a tua emoção você é um gênio na saúde emocional se você empugna cada pensamento perturbador você é um gênio na sua qualidade de vida se você liberta o seu imaginário e anda por ares nunca antes respirados você vai se tornar um gênio na criatividade se você abraça mais e julga menos aplaude mais e critica menos na sua empresa na sua casa você vai ser um gênio nas relações interpessoais essa genialidade não genética que são habilidades fundamentais e que são passíveis de serem treinadas em cada ser humano farão toda a diferença para que possamos ter uma mente brilhante no teatro social e não sermos espectadores passivos usando essa metáfora bom a minha trajetória foi uma trajetória de muitas lutas e muitas perdas imagine ser um cientista ou um pesquisador num país que não valoriza ciência básica quantas rejeições quantas dificuldades quantas perdas quantas quantas vaias no começo do processo mas eu descobri que eu descobri a tese do livro Vendedor de Sonhos quem já leu Vendedor de Sonhos? bom dia 8 de dezembro nas telas de todo o cinema do país o Jaime Monjardim há um mês ele me ligou dizendo Cury eu estou aqui com a primeira edição do filme falei para três amigos verem não tinha trilha sonora e efeitos especiais mas eles estão encantados um deles está tão emocionado que quis te ligar falar com você de todas as maneiras era o Renato Aragão dizendo Augusto que filme é esse? eu tenho que sair de barco de tantas lágrimas que eu chorei e começou a recitar várias frases dizendo que cada frase era um poema e a Warner e a Fox estão muito animadas de fato com o projeto porque falta roteiros profundos que nos levam a fazer uma viagem para dentro de nós mesmos a maioria dos roteiros de cinema se formos críticos minimamente nós vamos perceber que é só para entreter rapidamente mas não nos leva a trazer ferramentas para reescrevermos a nossa história bom o vendedor de sonhos era um homem multimilionário que tinha tempo para tudo mas não tinha tempo para filha e nem para esposa e um dia percebeu que estava com todos os sintomas da síndrome do pensamento acelerado e percebeu que a sua filha perdeu o brilho nos olhos e a sua esposa também e resolveu pagar a conta na sua companhia aérea marcou uma viagem dizendo que depois no retorno seria o melhor pai do mundo correria atrás da sua filha esconderia atrás das árvores esconderia debaixo dos lençóis provocaria os mais belos sorrisos a filha beijou beijou e a esposa abraçou agora eu tenho de volta aquele homem que me inspirou e que eu me casei mas não há céu sem tempestades e nem caminhos sem acidentes o tempo nem sempre é generoso quando o nosso eu não se torna autor da própria história quando ele ia voar mais um telefonema mais uma promessa não cumprida mais um grande negócio mais uma vez ele extraiu lágrimas da filha e eu não vou entrar em detalhes algo ocorreu muito muito sério e aquele homem que era o quarto mais rico do mundo ele se sentiu agora o homem mais miserável de todos os seres humanos e vestiu-se com um maltrapilho um mendigo como ele se sentia dentro e saiu agora vendendo aquilo que o dinheiro não pode comprar para as pessoas tristes ele procurava vender alegria pelo menos minimamente para os abatidos procurava vender coragem e para os que queriam desistir da vida ele procurava vender uma vírgula para que? uma vírgula para escrevermos os capítulos mais importantes da nossa história nos momentos mais difíceis da nossa vida vocês devem ser vendedores de sonhos vendedores de vírgulas não coloquem pontos finais pontos finais não coloquem dê desconto para as pessoas escreva capítulos nobres em dias dramáticos faça da vida não um espetáculo de tensão e ansiedade mas um espetáculo de prazer mesmo quando o mundo desaba sobre si claro nos momentos de angústia ansiedade dor humor depressivo você recicla-se e dentro de si tem uma atitude inteligente de que os melhores dias estão por vir você não se curva diante das mazelas você não se curva diante dos fracassos você não se curva diante da autopunição atroz quem é que cobra demais dos outros levante as mãos quem é que cobra demais de si levante as mãos a grande maioria a autopunição é atroz pessoas excelentes para a sociedade comam demais de si são algozes de si mesmo você não se curva a autopunição sabe por quê? porque você está sempre dando uma nova chance para si mesmo dê um abraço em você e permaneça abraçado dê um abraço em você fecha os teus olhos você vai fazer uma declaração de amor para uma pessoa muito importante que você abandonou no traçado da sua história você mesmo faça uma declaração de amor de hoje em diante eu não quero me curvar de hoje em diante eu quero dar mais chance para você quero te abraçar eu quero dar risadas de alguns erros ou alguma estupidez declare algo de hoje em diante eu quero apostar em você eu quero gerir a minha emoção e ser autor mínimo da minha própria história declare algo nesse sentido com as suas próprias palavras ok abra os seus olhos e continue abraçado ainda em você e diga repita essa essas teses eu te estresso eu te causo muitos problemas te coloco num lugar indigno da minha própria agenda mas de hoje em diante eu terei um romance com a minha qualidade de vida parabéns bom eu estou para encerrar vocês querem que eu pare o tempo já está indo só vou contar uma breve história imagine na sala de casa um pai e uma mãe assistindo um filme e uma criança brincando quatro anos de idade o mundo sorri para ela medo não faz parte do dicionário genético medo é um processo aprendido de repente aparece um extraterrestre na casa uma barata quem vê primeiro preconceito há muitos homens que sobem em cima da mesa e dão escândalo vou ver se vocês aprenderam tudo que eu disse com esse exemplo bom mas vamos colocar a mulher tendo fobia de barata aliás as mulheres são muito melhores que os homens elas amam mais se entregam mais são mais inteligentes altruístas e dirigem melhor seus carros que os homens mas inventaram o cartão de crédito cuidado brincadeira a parte o estresse financeiro é um desastre de repente ela viu a barata dá um grito estridente entrou numa janela killer fechou o circuito da memória e quase mata de infarto o marido o marido não sabe se está ocorrendo um terremoto ou um ataque terrorista aí quando abaixa a temperatura da emoção ele vê a esposa subindo no estofado e gritando mata aquela bandida mas só tinha um bandido aonde? no filme aquele homem nunca acertou o alvo de nada nos últimos tempos mas pegou o sapato e com a maior fé do mundo atirou na barata e ela se desviou pegou outro sapato e ela se desviou sandália da esposa desviou sapato do menino desviou claro a barata tem mais qualidade de vida que ele faz mais exercício todos os dias enquanto ele reclama da vida esgota o seu cérebro não gera emoção aí aquele homem começa a caçar aquela barata de maneira infernal e depois você já viu um homem correr atrás de uma barata? que coisa mais ridícula depois de 10 minutos a barata morreu morreu de estresse aí a esposa olha pro marido e nunca o viu tão lindo desde a época da lua de mel se aproxima dele e ele diz você é meu herói e ele é espantado não sabe o que está ocorrendo produziu uma janela light naquele momento e ele diz você pode contar comigo que eu sempre te protegerei e dá-lhe um beijo hollywoodiano e moral da história e foram felizes para sempre até que outra bendita barata aparecesse naquele ambiente que pode ser qualquer estímulo estressante até o sal na comida a mais o sapato do marido fora do lugar que a esposa quer varrer quer varrer até o marido fora de casa a pasta de dente sobre a pia quantos pequenos estímulos estressantes detonam-se gerando caos uma agenda de discussão tola débil desnecessária desgaste alto índice G gasto energia emocional inútil bom se eles não gerirem a sua história serão seres humanos indignos de ter um romance mais notável com a vida mas nunca se esqueça se você em primeiro lugar não gerir a sua emoção e não tiver um caso de amor com a sua qualidade de vida com a existência se não contemplar o belo não fazer das coisas pequenas espetáculos aos seus olhos não vai sobrar espaço para você amar ninguém você vai amar mas vai amar de maneira muito condicional qualquer contrariedade você vai se irritar e às vezes ter até uma reação explosiva com quem mais você precisaria abraçar beijar e quem sente que precisaria resgatar algumas pessoas queridas levante as mãos muitos aqui precisam mas nunca esqueçam em primeiro lugar resgate você para resgatá-los bom esquecemos de um personagem a criança o fenômeno rã registrou tudo e produziu o que? uma janela? não um porão killer aquela barata de hoje em diante vai se tornar um dinossauro vocês já notaram os gritos estridente que crianças e adultos tem diante de uma barata? não é objeto real externo porque o pensamento é virtual o pensamento não é real ninguém nos machuca a não ser que machuque fisicamente o pensamento por ser virtual não pode nos atacar a barata não pode destruir a emoção como a ofensa não pode angustiar asfixiar o prazer de viver só se o eu comprar e o eu compra quando a emoção tem um cartão de crédito ilimitado quando ela confia nas janelas da memória e paga a cara aquilo que está registrado por isso que o ser humano sob o ângulo da gestão da emoção e do funcionamento mais complexo da mente humana ele é o seu maior algoz o maior carrasco nós somos nós mesmos porque o pensamento é reitero virtual não real nós estamos protegidos mas na praxis diária não estamos porque compramos de maneira leviana irresponsável todos estímulos estressantes porque a emoção compra em primeiro lugar as janelas killer da memória fazendo da nossa história um teatro de terror e não oásis sem precedente agora vocês entenderam mecanismos de alta complexidade que geram fobias e transtornos psíquicos bom eu vou de fato encerrar minha conferência agora falando para as mulheres queridas mulheres vocês foram vilipendiadas feridas maltratadas apedrejadas e queimadas ao longo da história e no século passado demos com uma mão e tiramos com a outra mão demos liberdade de vocês votarem e trabalharem e estudarem mas colocamos modelos magérrimos esqualidas e desnutridas como padrão tirânico de beleza gerando uma ansiedade e uma autopunição sem precedente na história toda vez que você vê modelos fotográficos aquilo registra no córtex cerebral estabelecendo esse padrão tirânico e gerando mensagens subliminares uma modelo vendendo um celular não apenas quando você está diante do celular você acessa o produto mas subliminarmente você acessa também o corpo da modelo escravizando no único lugar que nós deveríamos ser livres por isso sabe quantos por cento das mulheres se vêem belas vocês sabem sabe quantos por cento das mulheres se vêem belas fala o número fala pra dois homens aqui vinte por cento vinte por cento só quarenta por cento dez por cento parabéns mulheres três por cento três por cento das mulheres se vêem belas tem um pleno caso de amor com o seu corpo e com a sua mente um desastre sem precedentes sabe quantas pessoas estão desenvolvendo anorexia e bulimia mais de setenta milhões pessoas magérrimas esqualidas pele e ossos mais do que os da África subsaariana e quase ninguém fala sobre isso e quando estão diante do espelho acham-se gordas beleza está nos olhos de quem vê repitam comigo beleza não pode ser vendida comprada ou comparada todos nós deveríamos nos sentir belos e vocês mulheres em destaque deveriam olhar nos olhos do seu parceiro e gritar com todas as letras de várias formas eu sou linda maravilhosa e inteligente e você faz um grande negócio de viver comigo e acrescentem e olhe lá se não me quer tem quem me queira porque eu me quero eu me quero eu me amo eu tenho caro de amor recitem essa filosofia poética que é o extrato da minha conferência para encerrá-la que o meu eu seja gestor da minha emoção e como gestor vou desacelerar os meus pensamentos abraçar mais e julgar menos dar tantas chances quantas necessárias para quem eu amo e para mim e como gestor quero surpreender as pessoas encantá-las eu quero me encantar ter finais de semanas poéticos desfrutar da vida e não fazer dela um canteiro de estresse por isso eu declaro apesar dos meus defeitos eu não sou mais um número na multidão mas um ser humano único uma estrela viva no teatro da existência muito obrigado por vocês existirem aplausos Obrigada.